Sabemos onde estamos, o que queremos e honramos aquilo que está aqui. Portanto, neste pouco espaço de tempo, nós vamos trazer a vocês o tipo de sabedoria que vocês têm pedido. E a cada simples alma antiga que está nesta nova energia, está começando a se perguntar. E o título do tema, Por que nós humanos gostamos de dar títulos a tudo, não é mesmo? Será? O anel não passa. E por que é tão importante em nossa evolução espiritual? Sejam muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E a mensagem a seguir é de Robert Wilkson. E ele nos diz o seguinte. Em nossas vidas, há uma força obrigatória que requer que aprendamos tudo. E o que precisamos aprender antes de podermos passar para novas experiências, é que há certas lições que devemos dominar se quisermos crescer além das nossas limitações, medos e imaginações. Essa força de ligação é conhecida na psicologia esotérica como o anel não passa. Todos nós temos um passe de anel. E ele muda com cada lição que aprendemos a aplicar com sabedoria, inteligência e habilidade. Embora sejamos humanos, somos incomodados por nossas responsabilidades e limitações. Elas estão diretamente relacionadas ao que estamos aprendendo ao expressar nosso eu superior, de maneiras efetivas, agora e para o futuro. Muitas vezes parecemos estar presos em padrões de manutenção, praticando habilidades e chegando a conclusões sobre coisas que podem parecer sem sentido ou fúteis no momento. No entanto, isso prepara o terreno para as habilidades que teremos que demonstrar em experiências e capítulos futuros da vida. Superar limitações e impaciência à medida que, lenta e seguramente, dominamos o que temos de dominar, garante que nossas melhores oportunidades para o que o nosso self se mostrem no futuro. Todos estes se relacionam diretamente com o nosso Dharma, ou maior verdade do ser. Estes surgem à medida que dominamos as leis divinas relacionadas diretamente ao que chamamos o anel não passa. Embora eu tenha escrito sobre isso muitas vezes, hoje revisamos essa imutável força, vinculante, ensinando-nos que alguns limites são mais benefícios do que carga. Saturno simboliza a força de ligação universal, os limites de nosso medo, nossa responsabilidade, nosso Dharma-sev. A grande obra. Na tradição da sabedoria, Saturno também rege o que é conhecido como anel passagem não. Encontramos o medo que nos separa da nossa própria divindade, domínio e perfeição. À medida que crescemos, nosso anel passe não, também cresce. O anel não passa define o que é que não é permitido, do ângulo do crescimento e da sua própria alma, tanto em termos de habilidades, quanto de compreensão. É por isso que estamos aprendendo sobre diferentes anéis não passam, tanto pessoal como coletivamente. Conforme vemos, facilmente através da contemplação dos ensinamentos dos sábios e dos verdadeiros professores espirituais, há muitas limitações do ego e matéria a serem dominadas. Fazer isso efetivamente requer tanto a imaginação quanto a aceitação de que de fato temos limites que precisamos examinar e a disposição de tentar crescer além de nossas incapacidades. definimos o campo de nossa desilusão pela natureza dos nossos padrões predisponentes de apego e percepções e interpretações sobre a vida. Tudo que está sujeito às nossas percepções e mentes torna-se uma forma temporária da qual podemos aprender, tanto pela sua aparência quanto pelo seu eventual desaparecimento. Enquanto o medo, escravidão e falta de poder que sentimos em torno das indas e vindas dos fenômenos em nossas vidas nos mostra nosso anel passagem não. Nosso anel não passa. O glamour frequentemente desempenha um papel importante na forma como limitamos nossas possibilidades desnecessariamente, já que o glamour é fundamentalmente real e nos é dito que é um problema mundial. No entanto, é uma ferramenta útil para que possamos sair das nossas ilusões em torno da natureza do eu, do eu e do nosso relacionamento com a verdade e a comunidade. No entanto, estes são definidos em sua natureza sempre mutante, bem como a natureza imutável. Através dos contrastes inevitáveis, nas polarizações sempre necessárias entre os mundos da alma e da matéria, nós nos tornamos mestres movendo-nos através da dualidade e aprendemos a antidotar as várias dúvidas, ilusões e supertições que criamos como resultado das suposições do ego baseadas nas percepções dos cinco sentidos da mente. Este é o lugar onde o tempo é tudo. Não podemos resolver hoje os problemas de amanhã, nem podemos ultrapassar os limites inerentes ao momento imediato. A beleza nisso é que a consciência superior é absoluta, mas relativa. Existem limites para o que somos capazes de compreender e utilizar com habilidade em qualquer momento da nossa evolução pessoal e impessoal. É aqui que é, ao dominar como tirar as cadeias da escravidão mental e dos nossos ombros, chegamos ao entendimento e a sabedoria sobre a forma e o processo. Essas são as chaves para dominar nosso destino superior. O anel não passa é composto do que somos e do que não somos, do limite estabelecido para nossa própria resposta ao limite do nosso medo, bem como do limiar da revelação. Outro aspecto importante do anel não passa são os pontos cegos criados por nós mesmos e a limitada mente ego, impedindo ou desnecessariamente limitando o que estamos dispostos a aceitar e a nos tornarmos como espíritos no mundo material. Estamos limitados pela nossa capacidade de agir e de não agir habilmente em situações. Isso também se aplica às nossas emoções e mentalidade. À medida que nos tornamos mais abridosos em superar as limitações ou encontramos novas maneiras de fazer algo necessário por nós ou pelo nosso mundo, nos tornaremos o professor que buscamos. Já que não há separação verdadeira entre o mestre, o ensinamento e nós que somos ensinados. Na realidade, não há limite para o crescimento da alma, mas há limitações de forma, diferentes requeridas em diferentes estações da vida. Isso nos ensina uma sabedoria completa e oferece textura para o nosso entendimento por meio de saber quando parar, quando ir, quando trabalhar e quando jogar. Seja nos domínios físico, emocional, mental ou espiritual da experiência. Todos nós temos limitações. Todos nós temos o poder de crescer além deles. À medida que aprendemos a não tomar certas lições pessoalmente, podemos examinar como todos nós fomos limitados por vários aspectos de nosso entendimento que estabelecem certas lições, tanto individuais como interativas, únicas e recorrentes. À medida em que ampliamos o escopo de como nossas lições se relacionam com nosso crescimento de personalidade e com o que devemos fazer no mundo, Esses padrões de nossas vidas nos mostram pistas para uma perspectiva mais ampla sobre as coisas, recursos, os jogadores dos seus papéis, de nosso próprio relacionamento com as expectativas. Ele está liderando cada um de nós, você e eu e a humanidade. Além de antigas limitações e papéis, uma vez que cada um de nós é uma semente dentro da vida maior da humanidade, como um todo, cada lição que dominamos auxilia o processo de todos. Bem-vindo à escola que todos nós estamos sujeitos pela natureza da nossa vida. Numa forma tridimensional, num mundo impermanente, Comece a enquadrar tudo o que se apresenta a você, com um olho para abrir o seu coração para um reconhecimento de grupo cada vez maior, serviço eficaz de auto-esquecimento, acoplado a uma expressão cada vez maior de boa vontade. Dessa forma, suas expressões de amor se tornarão mais consistentes, você conhecerá sua conexão com os outros seres e deixará seus medos muito rapidamente. Ao gerar boa vontade e positividade, você está usando o material magnético espiritual de uma maneira amorosa e sábia. E todas as limitações da forma podem ser vistas à luz de uma maior compreensão espiritual. Com todas as coisas redimidas de uma maneira boa, então o anel não passa se torna o limite definidor de sua própria espiritualidade em seu mundo. De acordo com o nível de sua eficácia e a função específica que você está ocupando dentro da vida única, maior, na qual vivemos e respiramos e temos nosso ser. Embora muito disso pareça difícil de alcançar, é realmente uma inevitabilidade quando você entra no ritmo e permanece no caminho, através do tempo e da experiência. Continue sintetizando sua consciência à medida que você passa da realização para outras realizações e aplicações. O objetivo fantástico de aperfeiçoar nossa consciência, por meio de práticas de autorealização, está ao alcance de todos nós. Se simplesmente chegarmos ao ponto de vista correto e aparecer pontos para aprender e a evoluir. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michele Vernier. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar, desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados.